E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Por isso agora, meu mano, eu faço um salmo e isso daqui vira uma salva, pois é quente. Cê não é inteligente. O chão tá escuregadio igual o guri que tá na tua frente. Cê tem medo, você vai perder o arreto. Você escorrega no chão e a vitória escorrega entre os seus tempos. Sabe por quê? Só tem resposta. Sabe que eu trouxe proposta. Aê, sai da escola, que eu vou colar a data na sua conta. Você quer cortar a linha e eu quero te fazer voar. Você quer falar da minha linha, eu quero te ensinar a rimar. Sabe por quê, meu parceiro? Eu provo que eu sou vagabundo. Se traz maldade, eu trago bondade. Essa é a solução do mundo. Pode ser. Viu como o mundo tá falando? De qual rima tá mandando? Me conversa, meu mano, eu te pergunto aqui nesse bato que tá improvisando. Cê vai colar nas minhas costas? Não, 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 não. Tá sozinho. Cê vai me pedir cola e eu vou passar. Copia e não faz igualzinho. Não, eu não te passo cola. Cê sabe, eu tô no caminho, ok? Eu também não peço correntino, eu sou preto. Não peço com o plantinho. Essa é a fita. Cês não ligado que eu trouxe o capricho. Vou bem ensinando. E eu fazendo o cesto num molde de lixo. Exatamente. Por isso cê vai me humano. Na verdade isso é encratidão. E pra tu assim fazia não bom. Passa tona, esse não é meu plano. E tuas rimas fracas, galera, eu tô que eu explano. Vai tacar a papel no baldinho. Depois cê pede quando prova no ano. Eu sou como Homem-Aranha, só que tem a Mary Jane. Eu sou como um jogador que esqueceu o próprio nickname. Eu sou como o cara que mostra o rosto no WSKM. A professora zoada eu tacava, hoje ela me chama de Lebron J. Oh, 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 oh. Então pessoal, deixa o like e se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Turma, não bebe aí, cê dá falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura. O que é que a gente estuda? Pau, é eleitura o quê, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela, eu fico quieto. Pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na favela, nem pauta, nem põe jogar bola. Cê falou, é, vai. Não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! O seu estrago, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu o outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis. A ideia é louca. Espalha esse fagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma, não me louqueça. Eu quero ver depois o otário. E até essas duas cabeças. Parei de dente de boca. Essa aqui improvisada é o que tem na boca. Você que coloca nas paradas. Tá ligado? Dentro da sua casa, você vem amassado. Eu acho muito engraçado. Você olha no meu olho e você vira uma feira. Eu acho você um fracassado. Como em Corinthians e Itaquera. O primeiro gavião subiu. E é por isso que você só era. Sem maldade você faz uma rima, não, parceiro. Você nunca prospera. Pra isso que você começou, não rimou na lafunada. Pelo amor de Deus, tava um bagulho maneirão, parceiro. Cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado. Mas a sua opinião não quer dizer nada. Porque você me acha fracassado. Mas eu tô pagando as contas da minha casa. Eu apagando os comércio é que é faixa de casa. Você pensa que tu é bom. Pensa que cê abre as asas. Sabe por quê? Faço freestyle de fato. E no detalhe é que você já era. Você pulou para o povo. Sem exceção quem é o MC da galera. Ele é o MC da galera. Alguém já me contou. Sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou. Essa aqui é a primeira da temporada, meu mano. Tá batendo de frente, eu fico trem. Então fica tranquilo. Eu te amasso ontem, pode ir amassar na semana que vem. Se você for lá, se você ainda tiver que poder rimar. Se você ainda tiver mente, se for inteligente. E ainda conseguir confrontar. Só que você não faz rimas em maldade. Sabe por quê? Provisação. Temporada muda, MCs muda. Tudo muda, mas minha rima não. É verdade. A sua rima não muda sem a fraude. Até porque você tá mandando uma porra da minha rima. Rima, derrindo o primeiro round. Eu não falo não, porque não fecha com preso, meu mano. Cheio de rima de apoio. Não fecho com preso. Eu não falo não, porque é que você repitou o bigode de louro. É o que eu quero e o que eu posso. Só com o plano zero. Se sabe, é só com o laço. Sabe por que é que eu faço freestyle e aqui eu mando bem. Você gostou do cabanho, você gostou do bigode. Pinta os... Ah, você não tem. Olha pra minha cara e falou que eu não tenho o bigodinho. Então você não viu nada. Olha direito, caralho. Olha se o babado não é a cara. Você tá com a mão, meu mano. Sabe que agora você veio igual um sonho de valsa. Não é porque você tem bigode grosso que você é patente alta. Tio e do São Nunes, agora na batalha você tá apanhando. Toda vez que o homem dos volumes, você nem me sinta a fazer batalha de youtubers como sou humano. A única coisa que arruma no caminho. Eu tinha dito o que que é magrinho. Começou com uma pra potência do perna longa e vai perder a vida com a adicção do gatinho. E você tá achando que o bagulho não é um teste? Eu tô igual o caralho que esquece o nome, mas é o tiozinho que tem o gatinho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino. Eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é menino vai morrer, tá na mira do eufrazino. Você fala na mira do eufrazino, mas agora não tem como porque eu penso com a minha mente e você com o intestino. Você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho e também não ter rima feia. Você tem o gatilho mais rápido do oeste e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem o pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com raciocínio, porque eu franzino sendo eufrazino. Eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir. Você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje é MC? Mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes ele era feio, hoje é MC. Depois de hoje você vai virar finado, meu parceiro, eu te vejo aqui. Por que? Você tem que entender que eu faço o CDC do salto, vai pro lado do palco. O Adawel é demônio da Tasmana, eu sou o demônio de São Paulo. Mas é boa, por isso eu falo, você vem à toa. Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão, que é o demônio da garoa. Tá ligado? Eu tenho habilidade. Hoje é dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade. Só se for uma tempestade dentro do copo d'água. Porque falar que você é feio te deixa tão triste que você não responde. Você guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima, quer esterco. Humildade eu trago do berço. O demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Freestyling! Quando eu gimo eu sou genuíno, faço a obra-prima. Seu Prada é o mais pesado, mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar. Sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando meu Eggman. Tá ligado, pai? Eu vou te bater, você não se adianta. Nesse jogo eu prefiro o seu Sonic, mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador. Se você não soma, você some. Porque o Prada é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô, igual sumô. É outra luta, eu te matei, ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Você não entendeu? Sabe o que eu faço? Rima que é boa, você é um demente. Somou ou sumô? Breno zimou e cê sumiu da frente. Tá ligado que o Prada te atropelou. Nós lutou judô e ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? E agora cê vai. Canelada de Muay Thai. Mais um na minha frente que cai. Não, 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 não. Na sua frente eu não caio, não. Cê vai entender. Sabe o que eu gimo, você vacilão. Pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem, eu vou além. Cê não entendeu que eu gimo, aqui você tá na encolha. Rock Lee, eu que dou furacão na aldeia da folha. Mas tem uma improvisação, pra mim você é o vacilão. Tem hora que a mente voa alto e nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça. É, demorou. Mas eu tô no lamento, é porque eu sou o B-Boy. Se a cabeça tá no chão, eu tô fazendo moinho de vento. Você não entendeu, trutão? Que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater. Você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo. Um ótimo B-Boy e um péssimo MC. É isso que você serve. É por isso que hoje o rei do Detroit apanhou pro moleque da plebe. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, rima. Eu sou o HD aqui.